Que onda é esse, né tio, que tá acontecendo na Arábia, mano? Muita grana e tal, papai, e contratação, e shake, e jogador e tal. Na tua época já tinha essas paradas, tio? Ou tipo, esse boom tá acontecendo agora? Não, acho que agora até com a questão também da internet, né? Fica mais fácil, né, jogador ir pra qualquer lugar do país, né? Às vezes o jogador faz três, quatro gols e já tá indo pra Arábia, pra China, né? Falaram do Gabriel Barbosa, que fez três gols na Tuna e nunca mais fez gol no lugar nenhum e já se transferiu. Pois aí, foi vendido, né? E no nosso tempo, acho que pra tu aparecer no Globo Esporte era uma dificuldade danada. Tu tinha que fazer três gols, quatro gols pra aparecer um no Globo Esporte. Hoje não, todo mundo vê, né? Então, o Zé Augusto, vamos passar aqui. São Paulo, dois, Paysandu, cinco. Quem fez os gols? Ah, um gol de fulano de tal e aí só passava aquele gol mesmo. Passava um, né? Mostrava só um e agora não, né? Com a internet... TikTok, Instagram. Os caras fazem um vídeo, ganham milhões, né? Assim, quando o cara é bem conhecido, né? Tipo, Neymar, né? Que tá aí na... Foi agora pra Arábia. E o cara até pra piscar, ele tá ganhando dinheiro, né? Ele tá ganhando dois mil por segundo, né? E assim, mano, o Zé Augusto foi um jogador de destaque, né, Edu? Jogou Libertadores, jogou Copa dos Campeões, jogou Série A. E as cifras naquele tempo, né, tio, eram bem menores, né? Eram bem menores. O futebol teve uma inflação, né? Depois ali de 2015, 2013, por ali, ali perto da Copa do Mundo. Eu acho que mudou. O que mudou é absurdo, né, tio? Movimenta muita grana, né? O futebol é propaganda, é mudança de clube, né? Tem jogadores que... Transferência, né? Transferência. Tem jogadores que praticamente não fica no clube mais de dois anos. Aí já vai pro... Do Real Madrid já vai pra Inter de Milão, da Inter de Milão já vai pro Manchester City. O caso do Robinho. O Robinho jogou praticamente dois anos em cada clube, né? E aí... Toda hora 10%, 15% caindo, né? 10% não é milhões, né? Os caras, as transações sempre milionárias, né? Então, hoje em dia, o jogador não cria um vínculo com o clube, né? Não cria uma identidade. Jogadores hoje não existem mais o Zé Augusto, né? Que tá sempre ali no clube, amando e na resenha. O Rogério Senne, né? Que jogou... Marcos do Palmeiras, né? Marcos. E muitos outros que a gente vê aí, mas... Hoje em dia, a questão financeira conta muito, né? No nosso tempo, não era essa... Essa... Se botar é o dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas se chega uma proposta pro Zé... Zé parte pra lábia? Eu tô até pensando em ser treinador, sabia? E eu tô até pensando em ser... O que que é... Que é... Tchau.